Oi, pra você que não me conhece, o meu nome é Matoso e um dia eu vou ser dublador. Bom, o vídeo de hoje é uma coisa um pouquinho diferente. Uma coisa que é bem ocorrente na minha vida é o fato de eu estar andando pelo meu TikTok. Sim, eu uso TikTok. Inclusive, se você quiser me seguir, eu posto coisas incríveis, como por exemplo... É que hoje vai ter fechinha aqui dentro do meu barraco, vou te arrastar pro ver que vai ser sequenciado. Tá ligado quando você deita pra dormir? E aí você fica vendo uns TikTok até te dar sono? Então, normalmente quando eu tô nesse meu momento aí de lazer, eu paro pra dar uma olhadinha nas coisas que andam me marcando. Fora o tanto de gente que come o cu do segundo e o terceiro arroba, normalmente o pessoal me marca em muita coisa de dublagem. E uma das coisas que mais me marcam é quando aparece alguma cena de Tokyo Revengers dublado. E aí nessa cena, tem alguma fala do Shikuyu ou do Smiley. Morre, vai, falece aí! Cara, quando acontece isso, o surto é gigante. Ficam falando que eu já virei dublador e não falei pra ninguém. Dizem que a voz é idêntica. Ficam perguntando se é o Matoso. Mas não, gente. Eu não dublei os motoqueiros louros. E aí, pensando nisso, eu tive a ideia de gravar um vídeo onde vocês iam me mandar personagens que vocês acham que combinam com a minha voz e eu ia dublar. Então, eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram e o resultado foi esse aqui. Um personagem que comentaram bastante foi o Zenitsu. E eu não sei se é porque vocês acham que a minha voz combina ou porque eu sou gado. Mesucotião! Ai, caralho! Que susto, porra! Eu não quero lutar, não. Eu tenho medo. Eu vou morrer. Ai, ô, cabeça de javali. Por que você não enfia a sua espada no meio do seu cu? Eu não sou um gado qualquer. Eu sou o rei do gado. Respiração do trovão. Primeira forma. Cortaram a luz do gato da vizinha! A vizinha ouvindo isso agora. Daqui a pouco eu sou expulso do condomínio e não sei porquê. Um outro personagem que mandaram que eu achei bem curioso foi o Afonso Eurik de Fullmetal Alchemist. Que é um anime que eu gosto assim, ó, um pouquinho, sabe? Ed, Ed, irmãozinho, que tal se a gente fizesse uma macumba pra nossa mãe voltar a viver? Tipo assim, um pacto satânico, uma oferenda. Esses dias eu tava assistindo o Arte Ataque e ele ensinou a fazer um símbolo muito maneiro, olha só. Eu desenhei ele na mesa da escola, mas a tia Marta não gostou. Mas eu não entendi porquê. Ô, Ed, você acha que isso daí vai dar bom? Confia! Ah, levaram meu corpo, porra! Meu pau sumiu! Caralho, não aguento mais ficar preso nessa lata de sardinha. Porra, mal vontade de comer um bolinho, uma farofa, um galeto. Agora eu só tô vivendo a base de pau e óleo. Um outro personagem que falaram também foi o Hinata de Haikyuu. Inclusive é um anime que até hoje eu nem assisti. Eu sei, eu sei, fanbase de Haikyuu. Me desculpem. Ai, como eu amo jogar vôlei. Eu sou personagem de Haikyuu. E é isso que eu faço. Eu jogo vôlei. Eu vejo bola e ó, dou logo um tapa. Qualquer bola que eu ver no meu caminho eu tô batendo. Sem restrições. É redondinha. Eu vou lá e ó, porque é isso que eu faço. Eu jogo vôlei. Eu sou personagem de Haikyuu. Um outro personagem que me mandaram foi a Jinx de LOL. Muita gente me mandou ela. Eu não sei se foi piadinha por conta do meu card da Jinx, mas se for, eu tenho um recadinho pra vocês. Aí ó, seus nerds de merda. Me zoem agora. Eu tenho o meu card da Jinx. Chupa. Dá pra parar? Tô tentando acertar você. Se não puder ajudar, atrapalhe. O importante é participar. Nossa! Quanta gente! Que tal se eu matasse todo mundo? Eu vou contar até... Acabou o tempo! Morre, pô! Um outro personagem que mandaram foi o Shifuyu de Tokyo Revengers. Então tá, vamos ver se realmente é igual. E aí, nerdão? Que que é isso aqui? Escreveu errado. Ô cara, tu não sabe nem escrever tigre. Por que tá vestido assim, então? Você é maluquinho, hein? Não consegue mesmo entender o clima da situação. Eu sou só mais um louro oxigenado de Tokyo Revengers. Você pode olhar, eu tô o tempo todo com curativos na minha cara. Por que eu sou assim? Eu gosto de me meter em briga, apanhar na rua, quebrar garrafa de cerveja nos outros. Eu sou o mais foda do anime. Ai, que vontade de andar de moto e pintar o meu cabelo de louro. Aí, seu cabeludo idiota! Você não deveria ter vindo aqui! Tu vai morrer, ô nerdola! O maluco comentou. O bicho do MM. Então vamos lá, né? Olá, família. Eu estou aqui hoje pra falar que o MM é o melhor chocolate de todos. Bis é uma fraude. Não como um bis. Diamante negro tem gosto de vidro. Você tem ideia que 10 Kinder Ovo são 100 conto? Um outro personagem que falaram foi o Smile, de Tokyo Revengers. Mas já que é com anemis, a gente pode enfiar a porrada, né não? Quem tá afim de morrer primeiro aí? Morre, vai, falece aí! Um outro personagem que também falaram bastante foi o Aang de Avatar, o famoso cabecinha de seta. E sobre o Aang, o Caieira fez um vídeo de Avatar um tempo atrás e como já tinham me dito que a minha voz lembrava do Aang, eu fui lá entregar o meu currículo pra ver se ele me convidava. Mano, você quer deixar o seu vídeo de Avatar diferente do dele? Me chama pra dublar o Aang. Apa! Ip, ip! Esse é o meu bisão voador! Esse é o meu bisão voador! Catara! Eu acho que é assim, não lembro muito. Na real, eu acho que o Aang é um pouco menos infantil. Seria um negócio tipo... Catara, esse é o meu bisão voador! Esse é o meu bisão voador! Catara! É... A nação do vento está atacando! A na... Foda-se, eu não vi Avatar, não lembro nada. Mas dá pra gente brincar, dá pra ficar parecido. Eu ouço a voz dele que eu não lembro como é que é e faço igual. Você quer? Me chama aí, vai, me dá trabalho, me divulga, você é famoso. Mas o corno não me chamou. Caceta, Nimes, eu te odeio. Um outro personagem que muita gente comentou. Muita! E eu não tô nem brincando. Foi o Shinji de Evangelion. E eu assim... Não sei o porquê vocês comentaram tanto. Não há doença... Nem por... Porque eu não tenho nada a ver com o Shinji. O Shinji é todo depressivo e triste. E eu... Você olha pra mim, você vê felicidade. Você vê, ó... Alegria. Olha a vontade de viver estampada na cara desse moleque. Ah, eu sou tão triste. Esses dias eu fui descer do ônibus e o motorista me disse, vai com Deus. Você não sabe o quanto que eu espero pra essa hora chegar. Ei, ei, ei. Vai com calma, depressão. Não esquece que sem mim você não vive. Ai... Nesse calorzinho dá uma vontade de ir na cachoeira e pular de cabeça nas pedras. Se as coisas continuarem assim, a estrela de Natal não vai ser a única coisa pendurada na árvore. Não. Eu não vou entrar no robô. Eu não vou entrar no robô. Eu não quero pilotar o Eva. Eu não quero. Tenho depressão e sinto falta do meu pai. O senhor me abandonou. O meu suco preferido é o A-10. Ansiedade, depressão, estresse e solidão. Um outro personagem que mandaram foi o Sasuke. E ela disse que nem precisava dizer o porquê. E eu tô uns 15 minutos tentando entender o porquê. Meu nome é Sasuke Uchiha. E eu detesto muitas coisas e não gosto de nada em particular. O que eu tenho não é um sonho. E sim um objetivo. Porque eu vou torná-lo realidade. Eu vou vingar o meu clã e matar um certo alguém. Moleque, eu gravei essa fala toda com a mãozinha assim, igual ele. Você não tá com medo, tá? Moleque medroso. No que isso vai te ajudar? 10 vezes 0 ainda é 0. Estilo fogo. Jutsu bola de fogo. Se eu matasse a pessoa mais importante pra você. A pessoa mais importante da sua vida. Naruto, eu quero me casar com você. Um outro personagem que falaram foi o Echo de League of Legends. E pelo amor de Deus, né? Você olha pro Echo e você vê assim. Carioca. Então, vamos ver como é que fica. Isso poderia doer menos. O tempo não tá do seu lado. Qual é? Me mostra uma novidade. Boas-vindas, Azão. Anjo? Eu? Sai dessa. Abaixa, acabou o tempo. Irmão, humildemente. Eu sou demais. Essa foi GG Easy. Aí, não achei graça não. Vai pela sombra que eu já volto. Cada segundo importa. Se alguém vira o meu paradoxo, pergunta pra ele onde é que eu tô. A linha do tempo já tava quebrada quando eu achei. Eu juro. Esse é o segundo mais longo da minha vida. Um outro personagem que mandaram foi o Ash de Pokémon. Eu sou Ash Cat, um da cidade de Palette. Pikachu, use o Choque do Trovão. O Bassauro, use o Investida. Charmander, use o Lança-Chamas. Eu não vejo a hora de fazer 11 anos. O Jorran comentou pra mim dublar a Rek'Sai. Eu vou morrer por sua causa, Jorran.